Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, hoje é terça-feira, terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021, carnaval, pessoal está curtindo carnaval aí, deu uns feriadão aí, prolongado em alguns lugares, só que pessoal, aqui na roça para nós não tem um feriado não, mesmo nessa época de feriado carnaval, o trabalho não para né, bom que a gente está trabalhando em casa mesmo, sempre está em casa, mas as atividades não para, as criações diretas tem que ter o mesmo cuidado, eu vim fazer essa limpeza aqui hoje, o capinete mata aqui há pouco tempo, agora eu vou rastelar aqui, pegar, mostrar um pouco para vocês aí, nosso carnaval na roça aqui, como é que é, acompanhando aí pessoal, eita maravilha Mata, secou tudo, agora está bom de pegar mas, Türk, você está refazendo日? Super! 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 Tchau! Super! Amém. 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 Vou mostrar aquele lugar lá. Vou mostrar como é que está a fita ali. E tem uma abelha também lá. É isso. Aqui tudo precisa rastelar. Fazer uma olimpíada. Vou fazer uma olimpíada aqui pessoal que eu vou plantar uma horta. Minha esposa pediu para plantar uma horta aqui A gente tinha uma horta bem nesse lugar aqui Aí inventamos soltar as galinhas As galinhas veio e fez uma rasa E minha esposa ficou brava Eita, mas aí Quando foi ver não tinha mais jeito E agora eu vou limpar de novo Essa longa aqui pessoal, desse lado aqui Que eu crio peixe aqui Aqui e do outro lado Lá tem peixe Agora aqui eu acabei de tirar a safra A lona caiu e rasgou tudo Ela soltou a lateral da lona Depois eu vou revestir a lona Iniciar a criação de novo Aí esse pedaço aqui é da lona lá de dentro Que foi tirando, nós estamos arrancando e jogando aqui E eu vou pegar tudo agora Fazer a limpeza aqui Desculpa a balançada Eu estou com O telefone aqui na mão Olha pessoal, aqui tem um negócio perigoso Eu mostrei no outro vídeo aí Uma abelha Uma abelha veio e arranchou aqui Naquele tambor ali Esse tambor de lata Não sei se dá para captar Vou tentar dar um zoom aqui Se dá para ver elas voando lá Está tudo saindo Deu um buraquinho e está saindo Tem um moço vizinho meu que cria Tem aquelas caixas a fazer criando E não veio buscar ainda Já falei com ele duas vezes Aí eu tenho que tirar essa abelha daqui Porque está perigosa Se encostar aqui Ela Vem em cima da pessoa Perigo Quem tem alergia Eu não tenho alergia não Enquanto eu Tinha duas abelhas aqui no sítio mesmo Que precisava O trator passar O trator não quis passar E eu tirei elas Tem até o vídeo no canal Que eu coloquei aí Foi aqui dentro do meu sítio Então pessoal Vou mostrar Limpando essa parte aqui agora Vou deixar o telefone aqui Perto das abelhas Vamos ficar de lá Senão elas Não vou limpar até aqui Olha, não vou limpar aqui Muito próximo não Se fazer barulho aqui Elas assanham Vou deixar nessa posição Aqui está longe Uns três metros longe dela Está bom Vou terminar a limpeza aqui O suar já soa muito Hoje não está assim Sol Não tem sol Mas está assim Aquele mormato Está nublado Mas fica bem quente Abafado, né? A gente soa muito É normal mesmo E é bom para queimar calorias E é bom para queimar calorias E é bom para queimar calorias Não tem sol E é bom para queimar calorias Não tem sol . 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem pode reclamar. Então, estou mostrando aqui para vocês. Vou mostrar como ficou aqui, pessoal. Vou mostrar como ficou aqui. Olha, pessoal, a abelha. Vou mostrar a abelha que está aqui. Aqui tem um enxame de abelha. Anchada. Eu não pude limpar muito aqui perto. Inclusive, o mato aqui. Eu nem capinei esse mato. Uns três metros perto dela aqui. Eu estou aqui perto dela, mas enquanto não mexer com ela, fica quietinho também lá. Então, aqui, pessoal. Fiz a limpeza aqui. Aqui eu vou fazer uma horta. A gente disse que tudo era horta. No canto lá até aqui tudo era horta. Aí, tiramos a primeira safra. Na segunda, já estava bem abatida as hortaliças. E inventamos de soltar as galinhas. As galinhas estavam muito presas e estressadas, né? Soltando. Tinha muito galinha na época. Fiz uma rasa. Agora, vamos começar aqui de novo. E vamos estar mostrando para vocês aí passo a passo como fazer uma horta. E outra coisa, pessoal. Nossa horta aqui é tudo orgânica. A gente não usa nada de agrotóxico. Nada de adubo químico. Até o adubo a gente produz aqui mesmo. O esterco. Quando não tem aqui, eu consigo com o vizinho aqui. Tem um gado aqui. E a gente faz também a compostagem. Para ficar tudo saudável, né? Porque a gente mora na roça também e ficar comendo essas coisas cheias de agrotóxico. Não é bom para a gente. Já que a gente já mudou para a roça, caçando uma qualidade de vida melhor. Então, a gente também tem que produzir isso também. Produzir qualidade de vida. Aqui está um plantiozinho que eu fiz aqui. Aproveitando a água aqui que sobrava dessas... Molhava o capim. Aí, as pessoas sempre jogam no final do plantio. Aproveitei e plantei aqui, ó. De fora a fora aqui, essa carreira de mandioca. Mandioca ou macaxeira. Em algum lugar, chama macaxeira aqui. Já estamos comendo dela já. Está novinha, está com seis meses. Mas já estamos comendo aqui dela de boa já. É isso que eu ia registrar para vocês, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um bom feriado. Um bom carnaval. Divirtam em paz. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos que ficaram até agora vendo nossos vídeos. E fiquem na paz.